Bom dia, queridos. Quero saudá-los com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Foi fraco. Amém? Amém. Agradecer ao meu pastor pela confiança, sempre me deixar compartilhar a palavra com vocês. Fico sempre mais à vontade aqui. A gente que eventualmente tem que pregar fora. Ontem eu estava em uma igreja um pouco afastada de Brasília. Mas é melhor estar aqui, que o vídeo edite essa parte. Mas é melhor estar aqui com vocês. Queridos, eu quero lembrar vocês de uma história de um policial da Polícia Rodoviária Federal, da PRF, que estava perto de se aposentar. E ele acompanhava um bandido que cruzava a fronteira onde ele trabalhava, já há alguns anos ele acompanhava. E ele sabia que aquele bandido estava contrabandeando alguma coisa. E diz esse policial, Polícia Rodoviária Federal, que ele ficava ali monitorando e tentava pegar esse camarada de todo jeito. E ele não conseguia dar o flagrante do que ele estava contrabandeando. O fato é que ele foi se aposentar e decidiram fazer uma festa para ele, uma comemoração, lá na fronteira, lá na Polícia Rodoviária Federal, ali no limite da cidade onde ele trabalhava. E ele já tinha, então, se dado baixa, ele já tinha se aposentado, e a festinha aconteceu depois. E eles estavam comemorando ali, no escritório. E qual não era a surpresa dele? Quem estava passando num caminhão? Aquele bandido de sempre. E aí pararam o bandido. Aí deixaram ele conversando com o bandido, ele e o bandido só. E diz a história que ele foi muito sincero com o bandido, falou assim, rapaz, eu aposentei. Eu não posso te prender mais. Acabou. Não tem jeito. E eu estou te monitorando aqui há tantos anos. Já vasculhei caminhão seu, dentro, fora, carga, cabine, atrás dos pneus, nunca achei nada. O que que, afinal de contas, você estava contrabandeando esses anos todos? Ele falou assim, caminhões. Ele passava com um caminhão ali, e o policial procurava alguma coisa. Era o caminhão. Por que que eu conto isso pra vocês? O grande tema nosso desse ano é sobre a santidade. E qual que é o risco, meu e de vocês? A gente não entender quais são as verdadeiras ameaças à nossa santidade. Quem são? Quais são os verdadeiros inimigos da minha e da sua santidade? Porque, às vezes, você pode brigar com a esposa e está achando que a inimiga é ela. A esposa. Brigar com o marido achando que o inimigo é ele. Você tem um dessabor com o seu chefe achando que o inimigo é ele. Você tem um dessabor com a política do seu país achando que o inimigo é ela. Quem são, afinal de contas, os inimigos da nossa santidade? E eu creio que a Escritura deixa isso muito claro em várias passagens. Em várias passagens. De modo muito real. Então, eu poderia pegar zilhões de passagens aqui. Eu vou pinçar uma e pinçar esses inimigos, apenas da passagem, pra gente, nessa manhã, a gente conversar sobre eles de uma maneira mais temática, mas algumas coisas que as Escrituras falam a respeito desses três inimigos, os inimigos da nossa santidade, da minha e da sua santidade. Quero te convidar pra juntos a gente ir pro livro de Tiago. Tiago, capítulo 4. Tiago, capítulo 4. Nós vamos ler três versos pinçados aqui apenas pra mostrar pra mim e pra você esses inimigos. Tiago, capítulo 4. Olha o que diz o verso 1. De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, se não dos prazeres que militam na vossa? Todos juntos? Se não os prazeres que militam na vossa carne. Eis o primeiro inimigo da minha e da sua santidade. O pecado. A carne. Vamos juntos ao versículo 4. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Eis o segundo inimigo da minha e da sua santidade. O próprio mundo. E vamos juntos ao versinho 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Eis o terceiro inimigo da minha e da sua santidade. Vamos orar e vamos pedir a Deus para que ele nos instrua nessa batalha, nessa guerra, que não tem opção de entrar ou não nela, nessa luta pela nossa santidade contra esses inimigos. Vamos orar mais uma vez. Meu Deus querido, Pai amado, louvado seja o Senhor, Deus. Obrigado pela tua lucidez, a tua clareza, a tua bondade em falar e falar claramente. e nos deixar aqui estampado contra quem que nós estamos lutando, Deus. Tira a nossa índole de batalhar contra quem não é a nossa luta, ou a nossa ingenuidade de não saber contra quem lutamos, Deus. Que o Senhor use esse tempo de hoje aqui com instrução para que a gente alavanque a nossa caminhada de santificação de fato e de verdade nessa igreja, Deus. Passeia pelos corações, essa manhã, fala com cada um de nós, através da tua palavra, essa é a nossa oração sincera, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, então esses são aí, né, os inimigos da nossa santidade. Pegando o primeiro, vou começar por Satanás, o diabo, a gente tem aqui um risco que é pendular. Isso é um modelo meu e seu. A gente tende aos extremos, a gente sempre tende aos extremos. E eu falei pra vocês que ontem, por exemplo, eu tava numa igrejinha que ela é de linha mais pentecostal. Fui pregar numa igreja de linha mais pentecostal. Uma igreja de linha mais pentecostal, ela tende a um extremo, que é supervalorizar Satanás. Tudo é na conta dele. Tudo foi o Satanás. O homem trai a mulher e fala que foi o Satanás que fez ele trair. Conversa. Foi você que traiu sua mulher. Você que quis trair sua mulher. Ou vice-versa. A mulher também tá se galanteando, tá aceitando elogios no trabalho. Foi você que quis. Então, uma igreja que eu tô falando aqui, supostamente, tá? A gente corre esse risco de supervalorizar no extremo tudo na conta de Satanás. O que que é o outro extremo? Porque nós somos pendulares. O outro extremo pode ser as igrejas da nossa linha. A linha mais sorveteriana. Sorveteriana. Combina com esse tempo em Brasília. Somos nós. Frios, não é? A gente tende ao outro extremo. A gente, então, menospreza Satanás. Não, esse trem... Praticamente não existe. A gente não ora, como diz, botando uma cerca no caminho dele, falando pra Deus defender dos ataques do inimigo. Raramente a gente faz isso contra os dardos inflamados do inimigo. Não é oração comum presbiteriana essa que você cita os ataques do inimigo. Então, esse é um risco meu e seu da gente se pendular de caminhar pelos extremos. Bota tudo na conta de Satanás ou tira tudo da conta de Satanás. Só que Satanás existe. Então, há um meio termo, um equilíbrio aí que Satanás existe. O próprio Senhor Jesus falou. O Senhor Jesus falou. Eu vi você caindo como um raio, como um relâmpago. É citado Satanás várias vezes nas Escrituras. Jesus foi tentado por Satanás. Apareceu pra ele no deserto e tentou e o tentou insistentemente por três vezes. Então, se eu e você, a gente não descer da nossa ingenuidade nessa batalha real e saber que há um inimigo real e o nome dele é Satanás e seus demônios, talvez você está tomando tapa na cara do inimigo. Porque não está sabendo contra quem está lutando. Não tem essa visão espiritual de poder perceber contra quem nós lutamos. Quais são algumas marcas que o jeito de Satanás agir a gente poderia pontuar pelo que a gente conhece dele nas Escrituras? Eu dividi três pequenas lições rápidas aqui. Uma delas é a pontualidade. É a pontualidade. É John Stott, que numa das pregações dele sobre aquela passagem de Marcos que o semeador saiu a semear, eis que o semeador saiu a semear, e aí parte daquelas sementes caem no solo. Diz ele que vêm as aves, diz a parábola que vêm as aves e logo pegam aquelas sementes. E quando isso explica a parábola, a primeira parábola que é explicada ali, se eu não me engano é a única, que é claramente explicada, para que a gente entendesse as outras, diz o texto, diz que as aves são Satanás. Vocês sabem, não é? Eu perguntei aqui para vocês responderem. As aves são quem? Está vendo que a gente tem medo até de falar do Satanás? Isso é nós. Esse é um risco, por um lado nosso aqui. Então, naquela parábola é dito que as aves são Satanás, que a palavra é semeada. O que é o ato de você semear? É você pregar a palavra. Pregar a palavra é coisa de crente, não é não? Pregar a palavra? Então, todas as vezes que você sai para obedecer a palavra, seja pregando a palavra, seja decidindo se casar, seja decidindo parar de roubar, seja decidindo parar de ter impureza diante dos olhos, quando você decide fazer alguma coisa, me parece que o inimigo tem uma pontualidade de imediatamente tentar arrancar. Isso aconteceu várias vezes quando aconselhava mais jovens casais nessa igreja que queriam se casar. Era marcar o casamento e parece que o creminhão dava volta ao redor do cara. Eu conheço a história de um rapaz que nunca foi Dom Juan, nunca teve muitas namoradas, mas foi ele decidir que ia casar que apareceu sete sirigaitas ao redor dele, querendo ele. Ele nunca foi bonito, ele nunca foi bonito. Mas o satanás patrocina imediatamente as aves vieram para arrancar aquelas sementes. Queridos, todas as vezes que eu e você, a gente decidiu obedecer a palavra, imediatamente o satanás vai te atacar. Para ver se arrefece. Eu não acho que é coincidência, e eu não sei se eu consigo falar desse tema aqui, que a nossa igreja está passando por tanta doença. O meu pastor, o Robinho, eu conversando com ele, ele falou assim, Carlitos, eu visitava os crentes das casas dele. Eu só estou visitando crente em hospital. Por que está acontecendo isso? Porque essa igreja decidiu ter por tema santidade ao Senhor. Não é à toa. Uma igreja que cria um slogan desse, o quartel general do satanás está todo empolvoroso. Como assim? Santos! Impossível! Vamos para cima deles para atacar, porque a pontualidade, imediatamente ele ataca. Ele está atento. Essa é a pontualidade de satanás que fica a gente. As ilustrações que Jesus dá nas escrituras são como um leão ao derredor. Ele está lhe esperando, vacilou, ele vem para cima no seu momento de falha, de que você não está prestando atenção, que achando que está tudo bem. Satanás então ataca. Agora, tem uma marca também dessa pontualidade de satanás, que é que satanás, a gente falou sobre o semeador saiu a semear. O ato dele obedecer atrai satanás. Então, você decidir ser crente vai atrair mais ataques que você não teria. Não teria. Mas, à medida que você sai para fazer a vontade de Deus, satanás vai atacar em soldado que está trabalhando. É isso que eu quero dizer para vocês. Satanás vai atacar em soldado que está trabalhando. Se você não está debaixo de um ataque, é muito provável que você está batendo a marmita na trincheira e não está na batalha. Você está desfrutando do exército. Eu estou crendo que você faz parte do exército. Você pode fazer parte do exército, mas você está sonolento. Você não está com a carabina na mão. Você não está de olho no inimigo. Você está sonolento, batendo a marmita, está conversando com alguém, está na sombra e não no flanco de batalha, porque satanás normalmente, até eu se fosse ele, eu mirava em quem está trabalhando. Porque se tem um exército me atirando e eu tenho um sniper ali na galeria que está apontando para mim, está dizimando o meu exército, dando a cabeça, sacando o inferno, saqueando o inferno, trazendo almas para o Senhor Jesus, pregando o Evangelho, rapaz, se ele está me dando tanto trabalho, eu vou mirar nele. Se eu acabo com a raça dele, acabou a luta para mim. Então, se você não está enfrentando nas batalhas, pode ser um sinal que você é um soldado sonolento. E eu posso provar que quem está a serviço e quem é alvo da bênção de Deus é alvo do ataque com aquela história de Lázaro. Você se lembra a história de Lázaro? Amigo de Jesus, Jesus chorou com Lázaro e Jesus então ressuscita Lázaro. Depois que ressuscita Lázaro, diz que os judeus, eles ficaram irados porque a notícia estava espalhando e todo mundo crendo que Jesus verdadeiramente era Deus por causa da ressurreição de Lázaro. Sabe o que eles decidiram? Está no texto. Eles decidiram matar Lázaro também porque quem é alvo da bênção é alvo do ataque. Então, se a gente é do exército e a gente está trabalhando, automaticamente eu vou ser nós somos alvo. Não tem jeito. E ter essa informação lúcida, real, não ingênua, eu acho que pode patrocinar a nossa caminhada de santidade. Saber que é uma batalha espiritual. Não é uma batalha só contra o sangue e contra a carne. Tudo bem até aqui? A pontualidade. Mas também a oportunidade. eu ouvi uma história, já contei para vocês também, do camarada que ele não falava mal de ninguém. Era um diácono da igreja. Já fica a dica para os diáconos. Ele não falava mal de ninguém. Ele não falava mal de ninguém. E vocês sabem como é que são meninos de igreja. Menino de igreja ele quer puxar o tapete do outro. Ele quer ver o cara se dar mal. Aí os meninos conversando aqui falaram assim, vamos pegar o diácono? Vamos? Vamos pegar o diácono. Vou fazer uma pergunta para ele. Ele não fala mal de ninguém? Não fala mal de ninguém. Fica tranquilo. Perguntou sobre um presbíter. Então ele falou bem, homem de Deus? Homem de Deus? Rapaz, homem de Deus, muitos anos no presbiterato. Perguntou para aquela mulher fofoqueira da igreja e falou assim, uma mulher assídua, uma mulher que tem uma opinião sobre as coisas? Aí ele falou assim, agora eu pego ele. E falou assim, e o satanás? Aí deu um silêncio. Aí ele falou assim, eita sujeito insistente, né? Ali é insistente, não é? E é uma das marcas, essa persistência, essa insistência de satanás. Vocês se lembram, a gente citou aqui, como é que foi o ataque contra o Senhor Jesus? Ele vem, e dá uma primeira investida no Senhor Jesus e fala sobre transformar pedra em pães. Ele vem e fala para se jogar, e então os anjos vão te carregar. Ele vem e fala, me adora que esse trem aqui tudo é seu. Ele é insistente, ele vem e ataca de uma ou de outro jeito. Ele vem por um lado, se você não quer, ele vai no outro. Diz o texto, eu acho que eu anotei, diz o texto, está aqui, Lucas 4, 13, passadas que foram as tentações de toda sorte, de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Oportunidade. Oportunidade. Então as nossas tentações são plurais, elas são físicas, elas são emocionais, elas são espirituais. Aqui ele tentou fisicamente, transforma a pedra em pão e come essa janta, mata essa fome. Elas são emocionais, se joga, os anjos vão te segurar, se joga. Elas são espirituais, me adora, a competição pelo seu coração, com idolatria ou com o próprio Deus. Ele vem por todas as áreas, ele vem atacando por todas as áreas, e ele é insistente. Você levanta uma vez, ele vem de novo. Você levanta uma vez, ele vem de novo. Eu me lembro que o Ronaldo, o missionário e teólogo Ronaldo Lidori, uma vez falou que ele assistindo um desses programas que mostram como que são os ataques dos animais na selva, diz que os estudiosos viram, tentaram estudar como é que era o ataque dos leões à manada de búfalos e outros animais. Como é que se dava isso? E estudando as carcaças, parece, dos animais dilacerados, eles perceberam que todos os que foram vítimas do ataque do inimigo eram jovens demais, cansados demais, velhos demais, então foram vítimas do ataque. Isso aqui não estou falando sobre idade para mim e para você, mas sobre vulnerabilidade. Todos aqueles que estão mais vulneráveis nesse rebanho vão ser ataques dessa oportunidade de Satanás. Ele não vai vir num touro forte, num búfalo forte, ele vai vir naquele que corre menos, aquele que está mais cansado, aquele que está titubeando na fé, aquele que já não está crendo tanto assim, mas também não veio para o culto e não ouve a palavra de Deus, mas também não tem vida devocional e não está perto de Jesus, não tem relacionamento com Jesus. Se você está mais fraco, se você está mais ausente, você é vítima de Satanás. Ele está espreita, esperando. Ele vai dar uma na sua cabeça, você levanta, ele vai dar outra, você levanta, ele vai dar outra e ele sai até o momento oportuno, te monitorando para te tentar de todas as maneiras. A minha até aqui, uma última marca aqui ainda de Satanás, é não só a pontualidade, oportunidade, mas a sagacidade dele. Porque o Satanás, queridos, ele é o pai da mentira. Satanás mente. Então, se Satanás dissesse a verdade, você nunca ia saber se é verdade porque ele mente. Como é que você sabe se ele está falando a verdade? Porque ele mente. Ele é sagaz. Ele é o pai da mentira. Toda mentira que eu e você contamos é parida por Satanás e o nosso pecado. Isso aí é coisa, é a sagacidade dele. Porque você torcer a verdade é uma estratégia boa demais. Duas marcas que Thomas Watson, um puritano, que falou isso, falou que ele é tentador e acusador. Nessa mentira dele, ele vem para você e fala, come, come, é agradável aos olhos. Vai te abrir o entendimento. Come, te tentando. Vai, ninguém vai descobrir. Faz, segue o seu coração, é agradável aos olhos. Deus, vai, vai, ele te tenta, ele te tenta. Uma vez que você come do fruto, ele te acusa e fala, comeu, não é cara de pau. Comeu, né? Comeu. Está vendo, Deus? Não te obedece, não. Esse é o suposto seu filho que fala que te ama. É uma estratégia dele porque ele é sagaz, ele é mentiroso. Se tem uma voz dessa na sua cabeça, queridos, vamos descer da ingenuidade nessa manhã e saber que há uma luta espiritual pelo meu e pelo seu coração. É um inimigo real, é um inimigo real que ataca em todas as áreas. Não estou dizendo que toda doença é ataque de Satanás. Não estou dizendo que toda voz na sua cabeça é voz de Satanás. Mas a Escritura fala que ele ataca e ataca em todas as áreas. A história de Jó, que o Lu comentou aqui hoje, a história de Jó, o próprio Deus permitiu que Jó fosse atacado por Satanás e falou, pode tocar, toca em tudo nele, mas não tira a vida. Pois tirou bens, tirou família, tirou saúde, tirou tudo dele, mas não tirou a vida. Porque aqui também ficou notícia boa para mim e para vocês, louvado seja Deus, porque o inimigo só ataca até onde é a cerquinha de Deus. Porque assim como o mar encerra na praia, o Satanás também vai até onde Deus fala, chega, até aqui, não mexe na vida dele. Então pode ser pedagógico nessa soberania de Deus, que a gente jamais vai entender em plenitude, talvez um dia na glória, que é ele usando o mesmo Satanás como o cavalo da própria vontade dele. Pode tocar em Jó, pode tocar até aqui, para então Jó cantar como nós cantamos. Antes eu te conhecia, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem e pergunta para Jó no final, depois de ele ter passado por aquilo tudo, se não foi bom ter passado por aquilo tudo. E a gente sabe o final, irmão. A gente não está sangrando com Jó, perdendo dez filhos, perdendo toda a riqueza, perdendo toda a reputação, a esposa brigando com ele, a saúde indo embora, ele sendo rechaçado, ouvindo bobagem dos amigos dele. A gente sabe o final. Era Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. O satanás, ele é sagaz. A grande estratégia, eu termino com ela, para a gente ir para o próximo inimigo, a grande estratégia de satanás, ele é muito sagaz, então ele vai tentar atacar o que nos estrutura. Por exemplo, se a gente está aqui nessa igrejinha, e vocês já viram aquelas placas, que tem uma plaquinha que fala assim, piso molhado, piso molhado. Então, se você está andando faceira e altaneiramente, você vem tranquilo, porque o piso está seco, está tranquilo. Mas se o piso está molhado, o que você faz? Despacito. Despacito. Mais devagar. Despacito. Despacito. Porque o piso está comprometido. Aí você toma cuidado. O ataque de satanás é sempre na base. Porque se ele desestrutura a sua base, você cai. É o jeito de você cair. Qual que é a nossa base? As escrituras. Como que satanás faz? Ele ataca na base. Ele vem na base, que é a palavra de Deus, que nos estrutura. Vocês são povo de Deus, vocês são raça eleita, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a palavra de Deus, falando que nós somos. Vem ele e fala assim, se tu és verdadeiramente o filho de Deus, não foi bem assim que Deus falou, não. Ele falou para não comer de nada, mas não pode comer. Ele vem na palavra. Isso é o liberalismo. Que começa a pegar a Bíblia e fala, mas foi real? Adão? Costela? Pó da terra? Isso aqui é real? Então, que horas que fica real a Bíblia, irmão? Que horas que você, com seu coração, vai eleger que isso aqui é literal ou não? Esse dia foi 24 horas ou não? Mas se o dia que você vive tem 24 horas, é muito mais fácil eu crer que foram 24 horas do que da sua cabeça você interpretar alguma coisa. Mas se a vara de medir é a sua cabeça, a casa caiu, irmão. Como Lutero, o homem de Deus aqui, você vai viver no máximo 80 ou 90 anos nessa terra. depois que você for embora, o que faz? O que fica é a palavra. Passa tudo, mas não passa a palavra. Ela vai ser sempre ataque do inimigo. A base. Fazer você duvidar da sua fé. Quer dizer que não pode casar com julgo desigual? Quer dizer que eu não posso ter business, negócio com julgo desigual? Mas não vai dar muito dinheiro, eu vou devolver o dízimo. Conversa de Satanás. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus não precisa da sua realização amorosa. Fica solteiro a vida toda para a glória de Deus. Mas obedeça. Obedeça. Creia. Paga o preço. Com fé. Na palavra. Amém, queridos? Segundo inimigo da nossa caminhada de santidade, eu tenho que ir mais rápido, porque são muitas informações, o segundo é o pecado. O segundo é o pecado. A gente viu o versinho de Tiago falando da carne e na parábola do semeador, por exemplo, John Stott ilustra dizendo que a plantinha não tinha raiz em si mesma. Então, a debilidade parece que era interna ali. Várias histórias. Vocês já tenham paciência comigo e são acostumados que eu gosto das histórias. Tem várias ilustrações que vêm à minha cabeça de como que explica esse inimigo interno na minha e na sua vida. A Esther, minha sobrinha, ela ainda novinha, ela tinha sonhos e pesadelos. As crianças têm pesadelos. E aí ela veio um dia conversar com a Flávia e falou assim, mãe, eu estou sonhando com um monstro e tal. Aí a Flávia falou assim, isso aí está dentro da sua cabeça. Isso aí é coisa da sua cabeça. Ela falou, então piorou. Então piorou. Está aqui dentro? Ela está querendo dizer que isso é imaginação. Mas é o inimigo interno. Se a gente pensa ali a história do cavalo de Troia, um exército contra o outro e aí decidiram, não, a missão de paz, faz um cavalo, entra o exército dentro do cavalo, presenteia o outro povo com aquele cavalo, o povo faz festa, acabou a guerra, vencemos, o cavalo está dentro das muralhas do exército inimigo, o cavalo de Troia, história famosa e antiga. No meio da noite, abre-se a barriga do cavalo, um cavalo feito de madeira e sai o exército e dizima toda aquela outra cidade, aquela população. Cavalo de Troia. O que é isso, senão o inimigo interno? O perigo é interno. E aqui ficou ruim, como ficou para Esther, fica para mim e para você. Porque dentro de mim e de você tem um sabotador morando aí dentro, que é o pecado, que é a carne. E é o que eu falo, a nossa luta não é contra as pessoas. A nossa luta não é contra um líder, um governo, alguém. A nossa luta primordial é contra esse inimigo interno, o sabotador. Ele atacou em todas as áreas da minha e da sua vida. Tem algumas lições sobre esse sabotador. Eu também dividi. A primeira é essa totalidade. Para eu seguir o meu roteiro aqui, a totalidade, a palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram. Teve um dia que o irmão ficou chateado comigo. Mas eu creio. O que eu estou crendo, eu creio ser as escrituras. O irmão ficou chateado comigo porque eu falei que os nossos bebês são de Satanás. Porque todo bebê que nasce nasce perdido. Todo bebê que nasce nasce pecador. Por mais lindo que sejam os meus bebês, só existem dois exércitos, diz aqui, quem não ajuda espalha, quem não é por mim é contra mim. Ninguém nasce crente. Então por mais doído, e o irmão ficou chateado comigo, mas todos os bebês que nascem são de Satanás. Todos. É ruim ouvir. Estou falando que para presbiteriano é ruim falar de Satanás? Olha a cara de vocês. Mas é. Porque todos pecaram. Não há um justo sequer, nenhum. Mas nasceu sadio, nasceu com tantos quilos, nasceu rosa, nasceu respirando, nasceu bem. pecador perdido. Precisa aceitar o Senhor Jesus como salvador. Todos pecaram. Todos pecaram. Se todos pecaram, eu e você, a gente tem assunto até o final da vida. Eu posso falar de Jesus até secar a boca, porque tem muita gente perdida. A gente está fazendo isso. Todos pecaram. A gente está tratando dos nossos filhos como uma alma perdida. Eu estou te falando que a nossa batalha não é contra eles. Aí você fica brava, porque esse menino não te obedece. Ele é perdido. Ele é perdido. Eu nunca tive que ensinar um dos meus como que dá birra, queridos, como que dá birra. A hora que sua mãe falar não dou, você deita, especialmente em público, você deita, rola e grita. E fala, não me bate, não me bate, não me bate, vai incriminá-la, porque agora não pode nem bater mais. Então, o que você vai fazer? Chegou no supermercado, pediu o seu crilis, não deu, deita, rola e grita. Eu nunca tive que ensinar isso. Por quê? Porque são pecadores miseráveis, como eu e você. Como eu e você. Nunca ninguém ensinou eu e você a roubar. Nunca ninguém ensinou eu e você a mentir. Por que você mente? Por causa desse inimigo nojento, interno, eu nasci na iniquidade, em pecado, me concebeu minha mãe. Mas eu não sou esse pecador não, Carlitos. Eu pago meus impostos. Você é pecador, cara pálido. Você é pecador e a Bíblia garante isso. Se esse presidente que está aqui, você gosta dele ou não, do nosso país, ele te representa. Ele te representa, os seus boletos são a prova disso. Tudo que ele decide te representa. Não fala dele, pois eu falo do outro, o outro também te representava. Todo líder te representa, porque ele é o líder desse país. Se um diplomata vai para fora e dá um discurso torto, ele representou o nosso país lá. Adão era o nosso representante. Naquele dia, ele representava cristão, esporte, clube. naquele time, ele representava. Se Adão perde o jogo, todos os cristãos perderam. Eu sempre fiz essa ilustração com a Copa do Mundo. Se nós somos brasileiros e o Brasil perde o jogo, você perdeu. Você também perdeu. Mas eu não joguei, não estava lá. Você é brasileiro? Então você perdeu. Se você quer falar que você é ser humano, nasceu nessa raça, quando Adão cai, todo mundo caiu. Todo mundo pecou. agora. Agora é a hora do glória a Deus. Pentecostal. Porque teve um novo Adão. Louvado seja Deus. Se esse Adão ganha, faz um gol de placa e ele ganha o jogo, se ele ganhou, todos aqueles que se identificam com o novo Adão também ganharam. Mas eu não fiz nada. Eu não fui para a coisa do Calvário, mas ele foi. E foi por todos aqueles que creem. E ali todos os meus e os seus pecados são subjugados. Acabou. É a gente dentro de uma jaula com porta aberta. Não tem mais ferrolho, não tem mais cadeado, a jaula está aberta e eu vou ser lá dentro. Pensando, eu estou preso, eu estou preso. Nós não somos mais escravos dos nossos pecados. Não precisa mais ser mentirosa. Não precisa mais ser invejosa. Não precisa mais ser ganancioso. Não precisa mais ser egocêntrico. Não precisa mais ser soberbo. Dá para vencer, porque Cristo nos habilitou a vencer. Esses dias o meu pastor bugou minha mente. Pastor Fabinho, bugou minha mente. Porque o homem é teólogo e ele falou assim, Carlitos, eu estava pensando aqui, porque a palavra fala que nós somos um em Cristo e nós estamos nele. Aquelas conversas do pastor, as palavras difíceis dele. Aí ele falou assim, nós estamos em Cristo, nós somos um com ele. E a palavra disso, nós temos a mente de Cristo. Eu falei, amém. Estou gostando disso aí. E se nós temos a mente de Cristo, Carlitos, eu quero a mente de Cristo para eu entender o planeta, a vida, as coisas. Rapaz, eu fui para casa comer aquilo com farinha. Eu falei, mas que palavra boa. Porque se nós estamos em Jesus, eu tenho vitória sobre todos os pecados e vamos clamar a Deus a mente de Cristo para desviar dos pecados como ele desviou. Por que ele deu conta de falar assim, não transforma a pedra em pão. Não vou pular. E não vou adorar coisa nenhuma que isso aqui já é tudo meu. Então, quando te oferecerem uma outra mulher, quando te oferecerem um dinheiro por fora, quando te oferecerem uma honra falsa, você fala, eu já tenho, eu já sou, eu não preciso, já foi conquistado para mim. Nós temos vitória sobre o pecado. Ele atinge, então, na totalidade. Tudo bem até aqui? Mas também a vitalidade. O pecado, ele tem uma vitalidade. Nós estamos falando que é vitória, mas ele tem uma vitalidade. Festa de criança. Festa de criança. Vamos supor que um dos meninos aqui, o Samuca, o José, eles vão fazer aniversário. Vocês já viram aquelas malditas daquelas velas de bolo, de menino, de festa? Vocês já viram aquelas velas? Parabéns, parabéns, aí você assopra a vela. O que ela faz? Acende de novo. Eu acho que tem um negócio ali aqui. Eu acho que quem faz, fala, vamos zoar, vamos zoar, bota um negócio aqui. Porque você apaga a vela, o que acontece com ela? Ela acende de novo. O menino assopra. Ela acende de novo. Você assopra. Ela acende de novo. Que vela do satanás que é aquela? É o meu e o seu pecado. Você vence o pecado. Sopra. Ele aparece de novo. Você vence. Ele aparece de novo. É um erva dani, irmão. Você tira. Cresce. Rapaz, um pastor me deu um bonsai. Quem sabe o que é bonsai? Aquela árvore custosa de cuidar, oriental. Um pastor fez a loucura de me dar um bonsai. Eu trouxe dentro do avião, porque era longe, fui visitar o pastor. Ele me deu. Ele não sabe até hoje. Edito o vídeo. O bonsai morreu. O bonsai morreu com 30 dias, irmão. Eu não sei cuidar daquele negócio, não. Eu não sei cuidar de planta normal. Imagina o bonsai. É difícil demais. Agora, vai ver o meu jardim lá na frente de casa. A erva daninha, ela cresce sem eu fazer nada. E cresce. E cresce. E cresce de novo. E eu arranco e ela cresce. Eu arranco e ela cresce. Essa é a vitalidade do pecado. É igual o rabo da lagartixa. Você corta, ela mexe. Quem já fez isso aí? Não era de Jesus nessa época, não, tá? Eu já cortei muito o rabo de lagartixa. Você corta o rabo da lagartixa, ela não está na lagartixa mais. Mas o rabo mexe. Você vence o seu pecado. E você pensa, agora eu cortei esse maldito. Sabe o que ele faz? Ele mexe. Ele aparece de novo. A vitalidade do pecado. O bem que eu quero fazer, esse eu não faço. O mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Vai ser luta, tá, irmão? Venceu hoje, amanhã ele vem de novo. Eu lembro que eu queria ser rico. Antes de ser crente, a família toda do meu sogro falava em fazer concurso. Eu nunca quis isso. Eu queria ser rico. E eu gostava de dinheiro. Uma das coisas que Deus me transformou quando eu vim para o Senhor Jesus foi ele tirar um desapego do dinheiro. Soltou. Eu nunca mais me preocupei com o dinheiro. Nunca mais falei com o dinheiro. E Deus cuidou de mim de um modo espetacular. Mas no meio da caminhada teve um momento que na organização que eu trabalho a organização quase quebrou. O dinheiro ia acabar. Por algum motivo o dinheiro ia acabar. Aí eu fiquei nervoso de novo. Aí eu falei, eita, o rabo da lagartixa aí, ó. Achei que eu não tinha mais luta com o dinheiro. Mas arranca o dinheiro para ver. Se não luta. Então, eu e você, ainda que você vencer um pecado, não tem pecado vencido, resolvido. Ele está sempre à espreita para poder voltar em mim e em vocês. A minha ideia aqui. Por fim, a última marca do pecado, a uniformidade. Não só essa vitalidade, a totalidade, atingiu a todos. A vitalidade, ele está sempre por aí. Mas a uniformidade, que é o quê? Rapaz, você tem que desconfiar até das suas melhores intenções. O poder do que o pecado fez é só você comparar por que Deus me gasta Jesus para poder pagar os nossos pecados. É porque o estrago foi grande demais. Se fosse uma coisa menor, um band-aid resolvia. Um mércio lático que não arde, resolvia. Precisou Deus gastar Jesus. Por quê? Porque ele afetou todas as áreas da minha e da sua vida. A uniformidade. Se você quer envenenar um rio, se você quer atravessar um rio ou envenenar um rio, você vai na cabeceira dele, onde ele nasce pequenininho, e você bota um veneno lá, que todo o rio está comprometido. Toda água que você bebeu lá embaixo, agora ela é complicada, ela é arriscada. Porque se eu envenenei a cabeceira do rio, como é que você faz lá embaixo? Então, a mesma coisa com o pecado. É muito mais fácil atravessar o rio negro na nascente dele do que na hora que ele vira, quilômetros de distância. Ninguém atravessa mais. Aqui, o sentido da uniformidade é que se eu boto uma gota de veneno numa sopa, toda a sopa está comprometida. Que lado da sopa que você vai tomar sem estar comprometida? Se você vai para um restaurante de Chica aqui em Brasília e tem um fio de cabelo no seu prato, você come o prato? Deu uma ânsia aí, irmão? Você devolve tudo, não é? Porque ele está todo comprometido. Vai saber como é que isso aqui foi feito lá atrás. Você não confia naquilo ali. Não confia em você. Nós estamos totalmente comprometidos. Não só nas ações, o que a gente faz. O pecado, você nota quando você agiu de modo pecador. As ações, mesmo em pensamentos, o ato de pensar, você pensa coisas impublicáveis. Você pode estar pensando agora aí. Impublicáveis. Sua cabeça, as suas omissões. Você não faz coisas que você deveria fazer. A nossa apatia para falar do Senhor Jesus, para ser crente de verdade. Mas aqui o pior, que eu acho que é uma grande ilustração, são as nossas motivações. Quando você faz o que tem que ser feito, mas com motivações erradas. Eu posso estar fazendo isso aqui agora. Eu estou pregando o Evangelho. Mas com qual motivação? Eu estou fazendo para ser aplaudido? Para ser reconhecido? Para ser ovacionado? Ou eu estou fazendo por fidelidade e obediência a Deus, ainda que como Jeremias e Isaías, ninguém fosse se converter? Sabendo, você vai pregar e ninguém vai se converter. Você topa fazer isso? As nossas motivações. Essa, o atingimento do pecado, ele foi uniforme em todas as áreas da minha e da sua vida. Um dever de casa para mim e para vocês. O que a gente faz com o pecado? Identifique e deixa. Identifique e deixa. Corta. Identifique e deixa. Sopra. Apaga. Identifique e deixa. Se você não identificar qual é o seu pecado, o meu pecado é pornografia. O meu pecado é a ganância. O meu pecado é a fofoca. Identifica qual é o seu pecado. Porque se você não identifica o inimigo, você está lutando contra quem? Você tem que identificar. Aonde você perde? Eu perco nessa hora aqui. Só com os meus olhos. Eu perco nessa hora aqui. Quando a minha honra está em jogo. Qual é o seu pecado? Identifica e deixa. O exemplo que eu dei foi que minha mãe, se ela fosse fazer um frango lá em casa, e ela deixa um frango bom e um congelador, porque veio mais gente. E o que estava fora da geladeira apodreceu, porque ficou fora tempo demais na geladeira. E minha mãe tem a brilhante ideia, para não jogar fora aquele frango, de misturar o frango podre com o frango bom, que ela tirou da geladeira. Tem lógica isso? Não. A mesma coisa eu e você. Não tem lógica você ficar misturando vida santa com o pecado. e identifica. Está podre? Deixa. Perde o frango. E fica com o que presta. Vai identificando e vai deixando. Amém, queridos? Último inimigo. E o mais difícil de explicar. O mundo. O mundo. A gente leu lá em Tiago 1, no versinho 7, que são esses cuidados com o mundo. E lá na parábola do semeador, a ilustração e na explicação, fala que as sementes caíram e foram sufocadas pelo espinho. E aí ele explica dizendo que são os cuidados do mundo. Vocês lembram? Na parábola do semeador. Sufocados pelo espinho. Esse inimigo, ele é o mais difícil de explicar. Ele tem as características também. Uma delas é a atividade dele acontecendo. Eu acho que foi Schaefer que disse, essa ilustração, que disse que um peixe, um peixe mais maduro, mais velho, passa por peixinhos jovens nadando. E ele pergunta, como está a água? Como se fosse bom dia? Como é que está? Ele fala, bom dia, como está a água? Aí eles falam, tudo bem. E continuam a nadar. Aí os peixinhos se entreolam depois que cumprimentaram aquele senhor, o peixe, e perguntam assim, o que é água? Por quê? Qual era a intenção de Schaefer nessa ilustração? O ambiente que você vive, dificilmente você percebe que ele é alguma coisa. Porque ele é o meio que você vive. Os peixinhos são da água. Eles estão só nadando. Eles não percebem que ali é um ambiente. E que se aquela água, por exemplo, estiver contaminada, eles vão ir morrendo vagarosamente. Porque a água está contaminada. Então, qual que é o risco a mim e a você? Nós fomos plantados no mundo. E a palavra diz que o mundo é um inimigo. É um inimigo. E que a gente está no mundo, mas sem se misturar com o mundo. Se você não tiver noção de que a água que a gente nada está comprometida, você vai nadar de braçada achando que está tudo bem. E não está. Tudo que foi criado é feito. Com alguma intenção por trás. Nada não tem intenção. Quando uma rede social é feita, quando um botão de like é criado, quando um botão de comentário é criado em uma rede social, quando um deslizar de tela é criado. Queridos, até um dia eu vi um documentário explicando a edição dos filmes que eu e você assistimos. As edições de imagem de filme que eu e você assistimos, elas têm cortes a cada segundo. Elas não deixam imagens estáticas. Ela corta para uma mulher falando aqui, depois uma câmera pegando a mulher falando de cá. Por quê? Porque já é um estudo que à medida que vai mudando a cena, a tela, o corte, você fica mais preso à tela. Mas bota música. Bota música. A vida não tem música. Mas bota música. Porque a música também pode ser usada pelo inimigo para fazer. Então, no mundo que eu e você vivemos, está tudo feito para poder te pegar. Aqui na igreja tem pescadores. O que a gente faz quando pesca? Pega um anzol mortífero, embala ele com guloseimas e joga para peixe comer. Você vem naquilo, é inofensivo, eu estou com fome e é de comer. Você come. Pode ver o céu da sua boca, tem um anzol aí agora. Eu e você estamos capturados por redes sociais, por um jeito de viver, pela próxima aquisição, pelo próximo financiamento, para agradar a gente que você nem gosta, gastando coisas que você nem quer, para fazer coisas que você nunca quis. Porque o mundo é esse inimigo super difícil de identificar e de lutar contra. Simplesmente por causa disso. É a água que a gente nada. E a magnidade do mundo, como eu falei, tudo é uma estratégia para me pegar e te pegar. Se vocês já viram, percebam bem. Tem ambiente que vocês não vão perceber, que vocês não vão mais, em nome de Jesus. Mas se você for em shopping, ou se você for em um cassino, ou se você vai em leilão, eu cresci indo em leilão de gado, vou falar o que talvez vocês não conheçam. Um leilão. Como é que é um leilão? No leilão, eles querem vender o gado. Eles te convidam de graça e te dão bebida e comida. Para você ficar zonzo e dar um lance. E comprar. Porque quando você fica rico, você fica valente, fica bonito, não fica? Então você compra mais. E eles tocham whisky em você. E bebida. E pode comer e tal. Você vai ficando ali anestesiado. Dole uma, dole duas. Você fica... Eu! Aí compra um boi que você nunca quis. Nem tem fazenda. e compra o boi. Eu já dei sinal lá. Falei para o meu titi, eu posso dar o primeiro sinal aqui, depois você assume. Ele falou, pode. Não tem uma cabeça de gado até hoje. O leilão é feito para poder te enganar. Para você gastar. O mundo é igual um leilão. Ou igual um cassino. Cassino é igual shopping. Não tem janela. Cassino é igual shopping. Cassino vocês não vão, tá? Eu que estou contando como é que é lá dentro. Ninguém nunca foi, né? O cassino, ele não tem janela. Para você perder a noção do tempo. Você fica ali... E tudo aquilo é feito para poder te seduzir também. Quando você perde a noção de tempo, shopping. Shopping não tem janela. E tinha os espelhos. Agora tiraram os espelhos. Porque viram que a gente está feio. Se você se olhar, você desanima de gastar. Então tiraram os espelhos do shopping. Tiraram as janelas para você perder a noção do tempo. Você entrou de manhã, sai de noite. E um monte de coisa bonita. O mundo é um inimigo. Sem janelas. Para você perder a noção aqui dentro. E vai ficando em rede social. E vai vivendo essa vidinha medíocre sua. Essa rodinha. Igual um hamster. Dentro dela. Porque ele é um inimigo sedutor. Que você não percebe. E ele vai imprimindo coisas na sua cabeça. O hedonismo. Eu vivo pelo meu prazer. O narcisismo. Eu vivo pelo reconhecimento de eu ser belo. O triunfalismo. Se eu não vencer. Igual as pessoas das redes sociais. Eu não presto. O mundo é esse inimigo. Mas tem ano de ser boa, né? Em nome de Jesus. O que é que o texto diz? No mundo. Três aflições. Mas. Eu venci o mundo. Querido. O Senhor Jesus. E eu encerro aqui. Para a gente não delongar muito mais. O Senhor Jesus, queridos. Ele venceu. Ele já venceu. Satanás. Ele já venceu o meu e o seu pecado. Ele já venceu o mundo. São inimigos vencidos. Ativos. Mas são inimigos vencidos. Eu ouvi esses dias. Um discurso do Roger Federer. Lá em casa a gente gosta de tênis. E o Roger Federer aposentou. Ele foi um dos grandes tenistas. Mundiais. E ele se aposentou. E nos Estados Unidos convidam essas grandes personalidades. para fazer um discurso na formatura dos alunos. E recentemente ele foi. Num discurso desse. E ele dizia algo muito interessante. Ele disse assim. Queridos. Eu já joguei. Mais de mil e quinhentas partidas. De tênis. Na história dele. Ele já aposentou. Então ele foi. Esse campeãozão. Tendo jogado. Mais ou menos. Em vida. Mais de mil e quinhentas partidas. Aí ele diz assim. Eu venci. 80% dessas partidas. Dos jogos que eu joguei. Para ser esse campeão. Das mil e quinhentas. Estou arredondando. Ele venceu 80%. Aí ele faz uma pergunta para o público. Para os alunos. Vocês sabem quantos por cento de pontos. Eu fiz. Dos pontos. Aí ele diz. 54%. Então de mil e quinhentas partidas. 80%. Ele ganhou. E desses 80%. 54% foram os pontos que ele fez. E ele ilustra para os alunos. Dizendo assim. Um ponto. Ele é. Só um ponto. Ele vale tudo. Quando você está lutando por esse ponto. Se você dá um smash bonito. Se você dá um backhand bonito. Ele valeu tudo. Mas foi só um ponto. Valeu um ponto. Se você perde também. Deixa ele para trás. Porque é só um ponto. E vai para o próximo. A lição que a gente pode tirar disso. Para mim e para você. É que na caminhada de santidade. Nós vamos perder muito ponto. Nós estamos perdendo. Mas o nosso gráfico. Ele é de vitória. Nós seremos campeões. No final. Está garantido. Não é que você vai ganhar todas. Você pode perder muitos pontos. Ele com 54% de pontos. Ele ganhou. Ele venceu. Eu e você. A gente pode perder. Uma batalha ou outra. Para o pecado. Para o inimigo. Para Satanás. Para o mundo. Mas nós estamos numa rota ascendente. No final. Esse discurso. Quem vai dar? Sou eu e você. Eu almejo. O dia. Em que eu encontro. Os olhos da luz. Do seu Lutero. Mais uma vez. Que já não está sofrendo mais. Que nunca mais vai chorar. Que nunca mais vai ter dor na junta. Que nunca mais vai ter que ser entubado. Porque ele já está na glória. Gozando da presença do meu Salvador. Lute cristão. Lute pela mim. Pela sua santidade. Até o final. Contra o pecado. Contra o inimigo. Contra Satanás. O mundo. Porque no final. Está reservado para mim. Para você. Vitória. e delícia sem sabor. Sem preço. Amém, queridos? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Vamos ficar de pé. Vamos fazer oração. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL